Hoje, dia de Santa Paula Montal, fundadora das Escolápias. Nascida e batizada em 11 de outubro de 1799, na vila de Arenis del Mar, perto de Barcelona, na Espanha, Paula Montal Fornés passou a infância e a juventude em sua cidade natal. Começou a trabalhar aos 10 anos, quando perdeu o pai, para ajudar a mãe a levar o sustento para a família. Nesse período, se tornou membro da Confraria do Rosário e da Congregação das Dores, desenvolvendo um profundo amor por Maria. Mesmo pequena, colaborou com o paro na Catequese de Crianças e Jovens e foi aí que conheceu e viveu a discriminação educativa da mulher, que quase não tinha possibilidade de acesso à educação e à cultura. Então decidiu partir para sua terra natal para fundar um colégio inteiramente feminino, com base nos princípios cristãos, por acreditar que a mulher é a base primordial das famílias. Assim, Paula Montal partiu para a cidade de Figueiras, em Gerona, e lá deu início à obra que Deus lhe havia confiado. No ano de 1829, fundou a primeira escola para meninas, com amplos programas educativos, que superavam o legislado pelo município e pelo Estado. A partir daí, Paula Montal fundou uma família religiosa e, por ser fiel à sua devoção à Nossa Senhora, deu nome à Congregação de Filhas de Maria, tendo como lema para essa missão salvar a família e educar as meninas no santo temor de Deus. E foi o que ela fez. Em 1842, abriu o segundo colégio, dessa vez na cidade onde nasceu, seguindo fielmente o sentido cristão que queria dar às suas escolas. Já em 1846, foi para Sabadel, em busca de manter contato com os padres escolápios, por se identificar espiritualmente com a obra de São José de Calazans. Ali estruturou a congregação fundada por ela, com as regras calazânicas e professou os votos religiosos em 1847. A congregação foi crescendo com muita rapidez e mais escolas foram surgindo por toda a Espanha. Foi no povoado de Oléza, de Montserrat, que fundou a sua última obra. Ela ficou durante 30 anos escondida, praticando o seu apostolado, até que em 26 de fevereiro de 1889, veio a falecer, sendo sepultada na capela da igreja da matriz de Oléza, Montserrat, na Barcelona, em Espanha. Paula Montal viveu com intensidade todos os problemas e alegrias da congregação e se entregou totalmente a Deus por meio das atividades educativas e da oração. Seu amor aos pobres e fidelidade ao cumprimento das constituições e regras da congregação ficaram como legados. Foi beatificada em 1993 pelo Papa João Paulo II, que posteriormente a canonizou em Roma, no ano de 2001. Rezemos, agradecendo ao Pai Eterno pelo bonito exemplo e pela obra missionária de Santa Paula Montal. Divino Pai Eterno, grandeza dos humildes, que escolheste Santa Paula Montal, virgem, para que por palavras e obras, levasse o vosso amor salvador às famílias e à sociedade, por meio da promoção integral da mulher e da educação cristã da infância e da juventude. Fazei por sua intercessão e com o seu exemplo, sigamos a Cristo Mestre e cheguemos todos a gozar do reino dos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa Paula Montal, rogai por nós.